E olha, hoje começou em Prudente a aplicação da terceira dose contra a Covid-19 em idosos de 80 a 84 anos, além de imunossuprimidos, tá? Vamos falar com o Nakato mais uma vez. Todos os postos da cidade estão atendendo esse público, Nakato? Exatamente, Casa Grande. Todas as unidades de saúde estão atendendo aí esse público, né? E imunossuprimidos, há uma orientação da Vigilância Epidemiológica para que procurem a unidade de saúde mais próxima de casa e façam uma checagem das regras da unidade. É preciso também levar uma documentação que comprove aí a situação desses imunossuprimidos, viu? Há pessoas, por exemplo, que fazem tratamento contra o câncer, que também são portadoras de HIV, entre outros casos aí nessa situação. Também são atendidos idosos, né? Com 80 a 84 anos, idades de 80 a 84 anos que precisam desse reforço vacinal, a dose adicional. E olha, a dose para pessoas, né? Adolescentes aí com 12 a 17 anos segue enquanto tiver a vacina. Essa informação que a gente tem, já tem unidade, por exemplo, com falta de vacina. E a segunda dose segue normal para esse público, viu? Agora, desde a semana passada, já não há vacinas aqui na cidade também para pessoas acima dos 18 anos que deixaram de se imunizar, ou seja, nem tomaram a primeira dose. Então, as 26 salas de vacina aqui em Presidente Prudente, nas unidades de saúde, seguem com atendimento das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Esses imunossuprimidos e idosos com 80 a 84 anos precisam procurar essas unidades. Casa Grande. É isso, aquela prestação de serviço que a gente faz questão de mostrar. Afinal, quem está em casa às vezes fala que acaba não buscando o posto de saúde por falta de informação, porque esse calendário varia um pouco de cidade para cidade, de dia por dia. Por isso que a gente vai atualizando quem está em casa. É aquela carteirinha que muita gente, a maioria, quer ficar com ela preenchida, né? É um ou outro que acaba não aceitando, não acreditando na questão da vacina, mas a saúde vem em primeiro lugar. Obrigado, Nakato, pelas informações.